Isso é início de temporada? Eu acho que é início de trabalho. O placar foi magro, mas o volume apresentado, o Corinthians não sofreu nada, não correu riscos na partida, é muito superior à Caldense. Me deu a sensação de que jogou em ritmo de treino, que se forçasse um pouquinho mais, faria o segundo e o terceiro. Eu acho que nesse início, principalmente em competição de mata-mata, ou jogos eliminatórios, como foi o caso de ontem, você se resguarda um pouquinho. E a consistência defensiva, a chegada do Pablo, trouxe uma equipe mais forte do que foi a temporada passada. Existe um acordo verbal de que o William Potker, atacante da Ponte Preta, viria no segundo semestre do Corinthians para disputar o Campeonato Brasileiro. Ontem o diretor de futebol, Flávio Adalto, falou que, pelo fato de ele ter entrado em campo com a Ponte Preta, descartou a contratação do William Potker. Vamos ouvir. Como ele jogou, criou para nós um problema maior. A gente ficou pensando, poxa, a gente já não vai ter no Paulista, não vai ter na Copa do Brasil. O que é que pode acontecer? Não houve nenhuma distensão, nenhuma confusão, ninguém faltou com a palavra em nada. Apenas não chegou-se ao final das negociações. Depois de oito contratações, esta seria a nona, não deu certo, a gente toca a vida e vamos em frente. Ou seja, o Corinthians está falando que desistiu. Você acredita que desistiu mesmo ou essa palavra pode voltar lá na frente? Eu acho que pode mudar. Principalmente porque o Potker é um bom atacante, é artilheiro e é uma posição que o Corinthians busca uma solução há muito tempo. Chegou o jogo, começa bem a temporada, mas o Potker veio acho que para ser titular. Então está chateado, não gostou do fato dele ter entrado em campo, de eventualmente não poder contar lá na frente com ele na Copa do Brasil. Mas calma que isso muda, daqui a dois meses o Potker pode chegar ainda. Rapidinho, Carlinhos, campeão da Copa São Paulo, dá para ser aproveitado no time? Eu não tenho a menor dúvida. Tem que estar no elenco e tem que ter oportunidade. Ontem, depois da partida, no intervalo da partida...